What he won't do, he won't do, he won't do, oh man DJ Cris Fonte do Funk, solta, solta, putaria, porra, solta, putaria, porra Ela dá uns corte e dá uns trago, gostosa perde a linha Ela dá uns corte e dá uns trago, gostosa perde a linha Então vai, oh, então capricha sua gostosa Talba sem talba sem talba sem talba sem talba Dá uma sentada monstruosa, dá uma sentada monstruosa Dá uma sentada monstruosa, capricha sua gostosa Ela quer se envolver, só porque eu tô com o pacote Se envolveu porque quis, agora caiu no golpe Na sequência do Ford 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 Ela quer se envolver, só porque eu tô com o pacote Se envolveu porque quis, agora caiu no golpe Na sequência do Ford 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 Falta, falta a putaria, porra Falta a putaria, porra Ela dá uns corte e dá uns trago Gostosa perde a linha Ela dá uns corte e dá uns trago Gostosa perde a linha Então vai, oh Então capricha a sua gostosa Palma sentada monstruosa Palma sentada monstruosa Capricha a sua gostosa Palma sentada monstruosa Capricha a sua gostosa Palma sentada monstruosa Ela quer se envolver Só porque eu tô com o pacote Se envolveu porque quis Agora caiu no golpe Na sequência do Ford 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 Na sequência do Ford 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 Ela quer se envolver só porque eu tô com o pacote Se envolveu porque quis Agora caiu no golpe Na sequência do Ford Ford, 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 Ford Na sequência do Ford Ford, 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 Ford Na sequência do Ford Ford, 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 Ford É na funk do momento Bota, bota pra bombar